Olá, eu sou o Guto Maranhão, desde já um grande abraço para você e está conversando mais um vídeo aqui no canal e continua na saga de Amado Batista. Hoje algumas dicas sobre o solo da música Eu Quero Enamorar, música muito legal do Amado Batista. Eu vou fazer o solo aqui e depois volto explicando os detalhes, vamos dividir aqui por partes com tablatura para ficar fácil de você pegar aí, ok? Desde já, se você chegou nesse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal, toca violão, guitarra, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Nossos vídeos estão ficando sem like e sem comentário, o pessoal tem preguiça de ir lá e comentar. Se ajudou você, vai lá e comenta. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu dislike, mas faça alguma coisa, like ou dislike, comente. Beleza? Então vamos lá, essa música está no tom de Si Maior, Amado Batista, Eu Quero Enamorar. Muito legal essa música, né? Comente aqui embaixo que estado ou cidade, estado ou cidade que você mora aí, né? Para a gente estar um pouco mais próximo aí, né? Depois eu vou estar deixando o WhatsApp aqui embaixo, se você quiser adicionar para a gente trocar ideia, ok? Então essa música está no tom de Si Maior. Então vamos lá, vai começar aqui, ó. Você vai estar utilizando aqui a corda, no começo, a corda Mi e Sol, ok? Dedos, dois, três, um, dois e três, tá? Então a gente vai começar aqui com dois e três já, ó. Primeira parte, ó. Tá vendo que nesse acorde aqui a gente já está usando Si e Ré, tá? As cordas Si e Ré, ó. Primeira parte aqui, ó. Começa em Sol e Mi, ó. E agora, Si e Ré, ó. Dedo, um e dois, tá? A segunda parte do solo é o seguinte, ó. Essa é a segunda parte. Estou focalizando bem aqui o braço do violão para que você preste atenção aqui aonde está, né? Segunda parte, ó. Terceira parte. E a quarta parte, ó. Então ficou dividida em quatro partes, né? Agora vamos entrar em mais detalhes, né? Profundamente aqui, ó. Começa aqui, ó. Corda Sol e Mi, né, ó. Tocando junto, ó. Que é acorde, né, ó. O próximo acorde já é Si e Ré, ó. Ficando assim a primeira parte, ó. A Si está na casa sete e a Ré na casa oito, tá? Primeira parte. Segunda parte, ó. E o finalzinho, né, ó. Que já não é acorde, né? Já é uma nota após a outra, ó. Tá vendo, ó. Então, bem simples de tirar, né? Uma música aí que está no tom de Si maior, que é o tom original do Amado Canta, né? Você pode estar fazendo na guitarra, no violão, né? Eu percebo que a galera gosta mais aqui no canal de solos de violão, né? Se você gosta mais de solo de violão aqui no canal, comente aqui embaixo. Fala, ó. Eu sou um dos que eu gosto mais de violão, porque eu toco só violão, não guitarra, né? Mas eu vou estar continuando fazendo violão e guitarra, porque eu gosto, né? E sempre vai ter alguém que vai gostar também de solos de guitarra, né? Aqui a gente não agrada a todo mundo, mas tenta fazer o melhor, né? Pra você. Então, vamos lá, mais uma vez, ó. Lembrando que vai ter tablatura, né? Já vai entrar a tablatura de primeira, segunda, terceira e quarta parte aí na sequência, desde o início do vídeo, né? Você pode estar tocando de ouvido, né? Fazendo esse solo de ouvido, pode estar solando pela tablatura também, né? Muita gente prefere solar, né? Olhando, escutando, outros já preferem a tablatura. E aí eu coloco a sequência aqui juntamente com a tablatura. Então, vamos lá. Primeira parte, ó. Segunda parte. E o finalzinho, né? Eu espero que você tenha compreendido. É um solo fácil, né? Um solo bem fácil. Em que você pode estar fazendo aí, depois vai pegando por parte e vai treinando até ficar na velocidade. Ele é um solo tranquilo de fazer, né? Ele fica mais ou menos aqui, né? Bem tranquilo de fazer. Eu espero que eu tenha ajudado você com mais esse vídeo. Comente, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Vou estar deixando aqui o link do meu novo canal, é Augusto Oliver, né? Lá todos os vídeos vão ter tablatura. Nesse canal aqui, tem tablatura, né? Inclusive eu vou estar falando isso lá, porque esse vídeo vai pra lá também, ok? Mas o canal é lá, é Augusto Oliver. Se inscreve lá. Lá todos os vídeos são com tablatura. Lá é somente vídeos com tablatura, ok? Um grande abraço, eu espero ter ajudado você aí. Vamos fazer mais uma vez aqui lento. Essa foi a primeira parte, ok? Segunda parte. E o finalzinho, né? E o finalzinho, né? Que você consiga pegar esse solo e aproveite aí, né? Que esses vídeos são feitos pra vocês aí. Diga aí seu estado, se você é do Nordeste, se é onde você está, qual a sua cidade, onde você toca. Junte-se a nós e vamos conversar aí, ok? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.